Quando os estados nacionais foram formados, os reis apoiaram a burguesia e tinham o objetivo de ganhar cada vez mais dinheiro. E aí mãe, quanto será que a senhora vale? O rei vivia dos impostos, mas precisava de estratégias para ganhar mais. Então eles pensaram na balança de comércio favorável. A ideia é comprar menos e vender mais os nossos produtos. Também criaram o protecionismo para garantir a exclusividade de seus produtos. Cobravam altas taxas de produtos exportados, favorecendo os produtos do reino. Viu? Agora obrigo todo mundo a comprar chá. É, vinho francês nem pensar, né? Toda essa estratégia, o reino acumulava riquezas cada vez mais. Era o metalismo. Preciso de mais! Então os reinos começaram a colonizar novas terras, com o objetivo de obter mais lucro. Vamos procurar mais terras e tentar achar riquezas. Com essas atitudes que iniciou a expansão marítima. E logo, os países armaram colônias. Com o pacto colonial, os reinos lucravam cada vez mais. Veja, tiramos a matéria-prima da colônia e transformamos em produtos. Assim obrigamos a colônia a comprar de nós. Assim os reinos colonizaram a Ásia, a África e a América. Como Portugal e Espanha. Tudo por causa do mercantilismo. E quem acabava contente com toda essa movimentação no mar eram os piratas. Às vezes passam navios espanhóis cheios de ouro asteca. Aí é só porrada! Olá amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhe com seus amigos e inscrevam-se no meu canal. Tchau!